Fui com raiva de mim, partiu sem olhar para trás, sumiu Judiou sem razão, usou meu coração, sumiu Judiou sem razão, usou meu coração, sumiu Fui com raiva de mim, partiu sem olhar para trás, sumiu Judiou sem razão, usou meu coração, sumiu Judiou sem razão, usou meu coração, sumiu E valeu apenas noites claras, que passei claro a lhe esperar E agora me ignora, briga e vai embora e me deixa lastimar Fui com raiva de mim, partiu sem olhar para trás, sumiu Judiou sem razão, usou meu coração, sumiu Judiou sem razão, usou meu coração, sumiu Fui com raiva de mim, partiu sem olhar para trás, sumiu Judiou sem razão, usou meu coração, sumiu Judiou sem razão, sumiu E valeu apenas noites claras, que passei claro a lhe esperar E agora me ignora, briga e vai embora e me deixa lastimar E agora me ignora, briga e vai embora e vai embora Amém.